Olá, sejam bem-vindos ao canal. Faz mais ou menos uns dois meses que a Marina está meio sumida do YouTube, não gravou mais nenhum vídeo, mas no Facebook ela está muito ativa, portanto que ela fez uma live mostrando a casa que ela está morando, que ela alugou e que já está com alguns problemas. Inclusive ela mostrou a água que está contaminada porque está com um cheiro muito forte e também está com um aspecto amarelado. Aí ela chamou alguns especialistas para dar uma olhada na água e falaram que ela simplesmente tinha que colocar só sal. É óbvio que não, merece um tratamento, a água ser tratada e também colocar filtro nas torneiras e inclusive no chuveiro, porque se a água estiver contaminada, você tomando banho com essa água também faz mal. E aí ela mostrou um monte de garrafas de água que ela comprou pela casa toda, só que essas águas, eu andei dando uma pesquisada, também elas estão contaminadas. O mais correto não é nem tomar aquelas garrafinhas de água, porque tem selênios, chumbo, vários minerais que fazem mal à saúde. Então o mais recomendado, que as autoridades recomendam, é colocar um filtro na casa inteira. Aonde tiver água, colocar filtro. Não é à toa que a Ana Landin colocou um filtro de água na casa dela, inclusive no chuveiro. E aí outra coisa que as pessoas também estavam comentando. Eu vou ler esse comentário aqui. Tudo que a Marina faz, ela diz que é permissão de Deus e bênçãos na vida dela. Só acontece por ser merecedora, porque Deus tem mandado. Será mesmo que Deus abençoou essa mudança? Pois a água é vida. Se a permissão de Deus, Marina, não está em sintonia com Deus, há algo errado aí. Creio eu que Deus não se agrada daquele que chama seu nome em vão e fica ostentando o que não está em seu alcance. Mora há 20 anos nos Estados Unidos e não tem um rancho para morar. Mas faz questão de reformar uma casa de aluguel para se aparecer. O tempo passa, a idade vai avançando. No que será que ela vai viver no futuro melhor e trabalhar e correr atrás do prejuízo? É que as pessoas ficam comentando que a Marina fica morando só de aluguel. Porque geralmente é um ano o contrato, então se ela desistir do contrato, ela vai ter que pagar. E obviamente que ela já mora há muito tempo lá nos Estados Unidos e já daria muito tempo de ela comprar uma casa. Então acham que a Marina não compra uma casa porque ela quer ficar ostentando. Ela fica reformando uma casa, reformando outra, digamos assim, gastando dinheiro à toa, sendo que ela pode juntar esse dinheiro e comprar uma casa. Será que ela compra? É que compra não. Será que ela aluga essas casas e reforma só para se aparecer, para ostentar? É que se você aluga uma casa e volta e meia dá algum probleminha, você vai ter que arrumar a casa. Ou você vai ficar com a casa toda estragada ou você reforma. E nisso vai dinheiro. Não sei se desconto do aluguel ou não desconto, né? Alguma melhoria na casa. E ela já alugou essa casa e já está com um problema na água. E a água é um caso muito sério. E a água que ela vai consumir vem de um poço. Então não vem encanada. Então é muito sério esse problema. Lá nos Estados Unidos inteiro é assim, não só onde ela mora. Muitas pessoas estavam falando por que ela não viu antes. Mas eu acho que, não sei se de repente começou o problema agora. Não sei se quando ela foi ver a casa a água provavelmente não estava assim. Mas infelizmente ela não está numa maré de sorte. No YouTube ela deu uma sumida. E agora está com esse problema. Mas espero que dê tudo certo para ela, né? E aí o que acontece? As pessoas ficam falando que ela é chorona, que ela é reclamona. Ela aparece nas redes sociais só para reclamar. Não sei se ela quer mostrar a realidade dela. Algumas pessoas acham que ela faz isso só para aparecer na mídia. Não sabemos. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixe seu like. E se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no